Aqui, gente, carro cheio, olha quantas madeiras, tudo pra minha hortinha, aquelas lá com dois metros, estão lá em cima, gente, eu nem filmei o senhor colocando isso dentro do meu carro, porque eu fiquei apavorada, olha aqui, olha isso aqui, gente, carregado de madeira, tudo pras hortinhas do sítio, mas eu fiquei apavorada, fiquei até com medo que algum guarda às vezes me parasse na rua, né, e tem que ir devagar pra poder levar tudo isso com segurança, apesar de que tá bem amarradinho, tô indo devagar e aqui tá só esse pedacinho aqui pra fora, né, ó, tá aí, agora eu parei pra tomar um caldo de cana, comer meu pastelzinho, levar meu pastelzinho de almoço e seguir pro sítio, olha aqui, ó, o quarto tá fechado, vou tentar abrir aqui o carro, olha aí dentro como é que tá, serragem, planta, tá cheio, hoje o carro tá cheio, ai, quando eu chegar no sítio eu fico mais sossegada, chegando e já descarregando, aqui, quanta madeira, gente do céu, bora lá, as laterais, ali tem outras laterais, aqui são as minhas ripinhas, ó, pra fazer as estacas, né, dos tomateiros, por exemplo, aqui são os cantinhos pra colocar e fazer o suporte da horta e tudo isso aqui de madeira, aí, meu Deus do céu, vocês acharam que veio pouca coisa, né, olha quanta coisa veio aqui, é muita coisa, vamos descarregar que hoje tem trabalho pra caramba, descarregar tudo isso, tentar montar algumas hortinhas, enquanto meu amiguinho já tá ali, ó, comendo os ossinhos que eu trago pra ele e vamos começar o trabalho hoje aqui, gente, que tem coisa pra fazer, quem vem comigo? Enquanto eu vou terminando de descarregar, olha só, deixa eu mostrar o que que eu ganhei, essas tabuinhas aqui, ó, isso daqui é feito, é pra deck, aqueles decks de piscina, enfim, que fica no tempo, aí, com essas madeirinhas aqui, que o seu Borba já cortou tudo pra mim, olha que legal, tudo cortadinho, umas madeirinhas bem legais, ganhei outras aqui também, que dá pra fazer as plaquinhas pras hortinhas, e essas aqui, dá pra fazer aquelas plaquinhas lá, ó, dá pra fazer não, eu vou fazer. Fica legal, né, é um jardim bem colorido, assim, uma horatinha bem colorida, olha aqui, ai gente, que coisa mais linda, isso aqui eu ganhei de uma amiga semente, olha aí, que maravilhosa, gente, linda, né, isso aqui é a malva rosa e tá cheinha de botões, semana passada eu já mostrei pra vocês, né, olha que linda, aí plantei aí, sempre tenho flores, e ela fica bem alta, ela já tá com quase dois metros aqui, ó, mais alta do que eu. Voltando aqui no carro, deixa eu mostrar uma coisa, a ideia que eu tive, gente, eu sempre preciso de papelão, né, pra colocar embaixo das minhas hortas, enfim. Aí eu sempre, no mercado, eu pego as caixinhas, eu nunca pego sacolinha de plástico, pego caixinha, mas eu passei na rua e vi aqueles, aquelas pessoas com carrinho de coletar material reciclado, né, papelão. Eu parei e perguntei pra ele, pro senhor, você vende esse papelão? Sim, eu vendo. Falei, então o que o senhor acha de vender pra mim? Aí separei esse papelão aqui, ó, perguntei pra ele, quanto que o senhor venderia isso daqui, por quanto? Ah, uma média de cinco reais. Aí eu paguei treze, eu tinha treze reais no bolso, hoje é dia treze, olha só a coincidência, né, que legal. Aí peguei e dei pra ele, eu falei, assim é legal porque um ajuda o outro, pensa a felicidade do homem quando eu fiz isso. Legal, né? Então agora eu vou sempre comprar papelão dessas pessoas que coletam, então um vai ajudando o outro. Agora vou descarregar o papelão, quer que você já tá aí me ajudando? Hã? Vai lá comer sua carninha. Vou descarregar o papelão pra fazer o fundo das minhas novas hortas. Larguei o telefone e fui fazer o que eu tinha que fazer, né, porque senão eu não dou conta. Aí, gente, vocês não imaginam o que que eu fiz. Mas eu mandei cortar as madeiras erradas. Exatamente. Ah, meu Deus do céu. Então tá aqui, ó, montei as hortinhas, tá? Tábuas de dois metros e tábua de um. Aí eu junto essa daqui que é cinco por cinco, pra fazer esse canto pra ficar bem firme, né? Então tá aqui, eu montei cinco hortinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí o que aconteceu? Essas madeiras aqui de três metros era pra terem sido cortadas. Só que eu que escrevi errado, pedindo. Então, gente, não sei o que fazer. Voltar com essas madeiras aqui pra cortar não dá. Vou ter que cortar no serrote. É de morte. Mas não sei o que fazer. Vão ficar aí. Ó, então aqui, a cada duas dessas dá mais uma horta. Então, meu Deus, até gaguejei, gente. A cada duas dessas é uma horta. A cada duas de três metros. Então, uma, duas, três, quatro. Vai dar mais quatro hortas dessa daqui, ó. Mais quatro caixotes que eu vou colocar aqui. Aí eu vou calcular, né? Mais quatro caixotes, provavelmente eu vou colocar aqui atrás. Ou vou terminar aqui. Não sei o que eu vou fazer, gente. Tô perdida. Errei. Podia montar todas as hortas hoje. Cortei errado. Tem mais umas coisinhas ali, umas florzinhas pra plantar. Senão eu pegava o serrote e começava, né? Cortar aqui. Porque veio inteira, três metros. E era pra vir dois metros cortada. E o restante de um metro. Pra fazer essas aqui. Vocês entenderam, né? Ai, gente, do céu. Aí, olha ali, ó. O papelão que eu comprei do catador de rua. Agora eu achei super legal isso. Acho que até vou gravar um videozinho pra vocês. Mostrando. Vou sair na rua, achar esses catadores de papelão. E aí eu compro direto deles. Porque eu uso aqui, né? Olha só que legal. Aí eu já coloquei essas pedras. Eu também já expliquei em outros vídeos. Por que que eu coloco as pedras aqui. É só pra segurar o papelão. Porque se não bate vento, esse papelão voa embora, né? E assim ele já vai abafando o mato que tá embaixo. Tá? Ah, é só colocar em cima. Colocar as pedras. E depois colocar a serragem. Às vezes até pode nascer um matinho no cantinho. Assim, ó. Onde não tem o papelão. Mas senão fica super fácil pra gente tirar depois. E aí mantém os corredores assim, ó. Super limpinhos e organizados. Ai, que lindo. Fico encantada vendo isso aqui, ó. Tá numa fase tão linda esse sítio. Diazão nublado. Previsão de chuva. Por isso que eu larguei o telefone. E fui trabalhar aqui e montar as hortinhas. Gente do céu. Eu olho isso aqui. Eu fico maravilhada. Vamos lá. Vamos lá que eu tenho mais coisa pra fazer. Eu trouxe umas orquídeas pra amarrar nas árvores. Tá aqui. Vou amarrar lá nas árvores essas orquídeas. E aqui também é resto de casca de banana. Isso aqui é tudo que eu vou juntando em casa, ó. Aí eu jogo dentro da horta. Joga aí. E tudo vai virando adubo, né? Saia daí já, você. Saia daí. E papel também. Depois eu pico, tá? Papel é... Dá pra reciclar também. Papel, papelão. Enfim. Tá aí. Vamos juntando pra fazer uma hortinha bem adubada. Thor, saia daí. Thor, vem pra cá. Isso, obedeça. Ai, que lindo. Aí. Vamos transformando esse cantinho, né? Vamos lá. Pra amarrar a orquídea, eu trouxe esse barbante aqui. Ei. Thor. Mas, meu Deus. Você me derruba. Saia daí. Não, não, não. Ó, isso aqui é de algodão. Meu Deus, não. Não vai dar. Não, Thor. Thor, saia daí. Dá agora não. Agora não. Vai pra lá. Não, não dá. Tá aqui, ó. Aí eu corto e amarro na árvore. Porque isso aqui é algodão. Isso aqui se decompõe. Tá? Nada de amarrar com ferro, tá? Vamos lá amarrar. E eu vou amarrar aqui na ponta, nesse pé. Aí, é bem feliz, ó. Se exibindo junto. Saia daí já. Vou amarrar ali. E, geralmente, nessas bifurcações... Ai, tem tanto mato aqui, né? Ai, ai. Vai ter medo de ir aí. Enfim, vou amarrar ali, ó, nesse Vzinho, né? Porque daí é legal que ela já fica apoiada, tá? Aqui, ó, gente. Primeiro, o que que eu vou fazer? Vou soltar lá daqui de dentro, né? Tá aqui, ó. Eu não amarro junto com esses... Com esses... Não, ele tá aqui... Ai, torna o céu! Torna... Saia daí! Saia daí já agora! Deixa eu trabalhar! Senão eu não consigo trabalhar. Ah, dá licença. Depois a gente vai brincar. Vai pra lá que eu já te dei comida. Olha aqui. Não, não tem condição, gente. Ó, vou tirar tudo isso aqui. E aí eu amarro bem forte com a raiz, tá? Voltou. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vou mostrar ali pra vocês, ó. Solto tudo. Porque isso aqui, gente, não adianta. Isso aqui tava dentro do vaso. Aí isso aqui cai. Pelo menos as raízes, aí ela gruda. Por isso que a gente amarra forte na árvore, porque da raiz tem aonde grudar, tá? E a orquídea não é uma hospedeira, né? Ela não vai se alimentar da árvore. Ela só vai dividir a umidade que tem na árvore, tá? Então vocês podem pôr aí. Por isso que é legal a gente colocar numa árvore viva, né? Não num tronco seco. Na árvore se colocou, não precisa mais se preocupar, não precisa molhar, nada. A natureza faz isso tranquilamente. Pronto. E essa daqui é uma orquídea, tá ali, mini catleia. Aqui, ó, metade da raiz pra lá e a outra metade pra cá. Encaixo bem aqui nesse V, nessa bifurcação, tá? Que daí as raízes, daqui uns 30 dias, essa raiz já começa a ficar branquinha e automaticamente se agarra aqui. Então, quanto mais firme ficar aqui sem machucar a orquídea, melhor. E amarra assim, ó, só a parte das raízes, tá? Só as raízes aqui, sem apertar as folhas. Não amarra as folhas. Na hora de passar, assim, cuida bastante pra passar só entre as raízes. Prontinho, ó, com o barbante de algodão, vocês não se preocupem em amarrar forte, tá? Pode amarrar bem forte, ela não vai machucar a árvore, nem as raízes. E assim que a árvore precisar de espaço pra crescer, pro tronco engrossar, isso aqui já arrebentou com o tempo, tá? Então, as raízes, conforme as raízes vão grudando na árvore, esse algodão aqui, esse fio de algodão, ele se solta, tá? Então, tá aí, ó, amarradinha na árvore. Quando tiver flor, eu vim aqui mostrar pra vocês. Aí dentro dessa parte, eu trouxe mais orquídeas. Essas são aquelas folhas de boneca. As raízes estão aqui, aí a gente encosta a raiz na árvore e amarra também do mesmo jeito. Ai, 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 se ele deixar. Prontinho, ó. Tudo aqui amarradinho. Aí a gente vai amarrando no tronco, deixa sempre bem justinho, né? Pra que elas possam ir soltando a raiz e grudando na árvore. Aqui tá uma espécie de orquídea, pode ver, ela dá esse bulbo aqui. E aqui é o outro, é olho de boneca. Tá aí, ó. Vamos ver quando encher essa árvore aí vai ficar bonito, né? Até porque a casinha vai ficar aqui do lado. Agora, gente, eu tenho essas roseirinhas pra plantar, que eu já tenho o cantinho delas lá. E essas aqui, os tagetes. Tagete eu vou plantar aqui no meio da minha horta, tem espaço. Onde der, a gente vai colocando um, porque eles ajudam no solo e ajudam também as plantinhas, ó. Eu vou colocar tudo misturadinho aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Bora lá trabalhar. Tá aí, ó. Tudo misturadinho, junto com as couves, aqui junto com os tomates, aqui também tem tomate. Enfim, tagete, gente, anotem o nome dessa plantinha e coloquem aonde tiver. É maravilhosa. Vou mostrar pra vocês aonde que eu vou plantar essas rosinhas, porque eu tenho umas lá do lado, né? Lá. E estão florescendo tudo, mas eu vou plantar nesse cantinho aqui. Eu achei que vai ficar legal, já que são mini rosinhas, né? Então vai ficar só o fundo aqui da hortinha com flores. Aí, pessoal, já vou aproveitar e vou usar essas tabuinhas que eu ganhei, só pra fazer o contorno, né? Eu vou fazer o canteirinho aqui, contornado. Vou virar bem essa terra, adubar e plantar aqui. Vamos lá. Aqui, ó, pessoal, desmontei uma caixinha, aquelas caixinhas que vem flor mesmo, né? Que eu comprei as florzinhas e vou usar pra fazer a lateral aqui, pra fazer o suporte. Deixa eu mostrar pra vocês que eu tô filmando com uma mão e trabalhando com a outra. É assim, né? Pelo menos eu compartilho com vocês, ó. Agora eu vou pôr aqui, pregar aqui, pregar não, só vou bater com o martelo até o fundo, né? Só pra fazer o suporte aqui desse canteirinho. Agora eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Aqui, basta colocar pelo lado de fora, tá? Ó, que daí dentro a gente põe terra aqui e ela fica só pra fazer o contorninho. Nem tô na metade do serviço. Olha o que aconteceu. Consegui quebrar a marreta. Ai, ai, gente do céu. Agora trocar, né, o cabinho pra poder usar mesmo ainda. Uma próxima vez pra reaproveitar. Tá aí, olha só. Canteirinho prontinho, terra toda virada. Aí eu coloquei as madeirinhas, né, como eu falei pra vocês, ó, pra parte de dentro não precisa porque aqui preenche e força pra fora. Aí aqui faltou um pedacinho, olha só como dá pra gente criar. Peguei os restinhos do caixote e preguei aqui. Preguei não, só martelei, né, enfiei na terra. E olha só que legal. Gente, eu desfaço todos os torrões, tá? Demorei quase uma hora pra fazer esse metro quadrado aqui. Porque eu deixo tudo bem fofinho, ó, sem nenhuma, sem nenhum torrão, né? Pra terra ficar bem maciazinha. E agora eu vou plantar as minhas rosinhas. Que estão aqui muito fofinhas. Aqui, ó, pessoal. Faço um buraquinho aqui. E vamos lá. Colocar a rosinha, tira da embalagem, com bastante cuidado, né? Pra não machucar as raízes e nunca enterra mais do que... Já tem o espaço dela aqui, tá? Assim, ó. Pode ver, ó, profundidade. E aí a gente só cobra essa partezinha ali, ó. Sem enterrar muito mais fundo. Tá ok? É só isso daqui. Próximo buraquinho, vou medir aqui. Ó, a terra tá tão fofinha que dá pra fazer o buraco com a mão. Tá muito fofinha essa terra. Virei tudo, desfiz todos os torrões. E agora é só plantar. Olha só que bonitinho que ficou. Aí essas mini rosas, a gente mantém elas sempre podadas. Eu vou fazer com que elas ocupem esse canteiro inteiro aqui. Vamos ver, né? Vou compartilhando com vocês. Amarelinha. A mesclada linda. E as duas mini vermelhinhas. Agora, pra encerrar, eu vou cobrir o solo todo em volta com a minha serragem de sempre. Prontinho! E assim eu encerro o meu dia de sítio hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que não tenham cansado de trabalhar tanto. Olha só, finalzinho de dia. Bem nublado. Mas o jardim tá lindo. Nunca vi tão colorido. Olha só. Lilás. Azul. Roxo. Amarelo. Verde. Tá tudo lindo por aqui. Tá tudo lindo por aqui. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí